A CIDADE NO BRASIL Seu sentimento mais forte Eu acredito que me esvai E sonhas desagarradas Com as mentiras Forças, fora E a falta de mal Vem me passar No que me vi As claras são as salvadas Por um cidadão Que venha nos opostas Socialmente Resistir no céu É o seu permissão Lá E fog a sua Há Fá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL